Curitiba 4 de junho de 2009 Felicidade estadual Daí Presídio mais bem guardado, 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 mais bem vigiado de todo o país Aqui se encontra a Escória Sim, meus amigos, a Escória, Escória, Escória A canalha da espécie humana Os piores criminosos As mentes mais sórdidas E é aqui neste prédio sombrio e ameaçador que se encontra agora Uma verdadeira multidão de repórteres, fotógrafos, jornalistas e curiosos À espera da tão falada entrevista O periculoso marginal, o delinquente, o macínora, o inimigo público número um Algumas pessoas desmaiam As mocinhas gritam Vai ser difícil, vai ser muito difícil mesmo Mas vamos ver se conseguimos especialmente para vocês Uma palavrinha dele E cala com o sete, eu não calo Não vou morrer nas mãos de um rato E cala com o sete, eu desacato Não vou morrer nas mãos de um rato Não vou ficar mais neste inferno Nem vou parar no cemitério Não vou ficar mais neste inferno Nem vou parar no cemitério E cala com o sete, eu não calo Não vou morrer nas mãos de um rato E cala com o sete, eu desacato Não vou morrer nas mãos de um rato Não vou ficar mais neste inferno Nem vou parar no cemitério Não vou ficar mais neste inferno Nem vou parar no cemitério Petralha, doura, não me atinge Não vou ficar mais neste ringue Petralha, doura, não me atinge Não vou ficar mais neste ringue Petralha! Ei, vocês que estão me ouvindo aí Vocês acham que vão conseguir me agarrar? Não acham mesmo? Pois Então, tomem! São perseverantes Continuam todos aí os olhos fixos em nós Vamos ver se vocês... Segura essa! Meninas Vocês acham que eles querem mais? Querem sim! Já que vocês são tão espertinhos Talvez consigam nos seguir neste labirinto Existe coisa Vai em todos... Quero que vocês acham é tão espertinhos E mantexy Tô Quero que Quero que Quero A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL